Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma vídeo aula sobre Autodesk Revit 2016. Pessoal, nessa vídeo aula eu vou falar um assunto bem interessante que seria a identificação de acabamento em um ambiente, ou seja, dentro da nossa simbologia de ambiente, onde tem aqui a área, perímetro, colocar qual é o acabamento. Bom, essa dúvida surgiu em um curso que eu estou ministrando em São José dos Campos de intensiva de férias, então eu queria deixar aqui um abraço a todos os alunos, o Flávio, o Teilo, a Juliane, Thalita, Sarita, Elaine, o Nicolas e o arquiteto Guilherme. Galera, vamos ao que interessa. Primeira coisa, quando nós trabalhamos com o elemento de ambientes, nós sabemos que é uma estrutura de família. Eu já fiz algumas vídeo-aulas de como inserir o elemento de perímetro, o link eu vou deixar na descrição desse vídeo e nos cards que vão aparecer aí na parte superior do YouTube, beleza? Bom, primeira coisa, então eu vou clicar em cima dessa simbologia já existente e eu vou habilitar aqui o editar família. Dentro dessa estrutura, pessoal, a gente vai trabalhar com o famoso item de legenda, para o inglês label. Bom, eu vou me basear nessa imagem, ok? Aonde eu tenho aqui três representações principais, pisos, paredes e teto e a ventilação. Normalmente eu não encontro esse elemento de ventilação, mas eu vou fazer aqui piso, parede e teto e, se necessário, você coloca também a próxima simbologia. Bom, a primeira coisa a ser feita, então, é desenhar essas três formas. Na sequência, círculo, triângulo e quadrado. Bom, dentro do item de desenho, eu vou fazer um círculo, eu vou fazer um círculo, dando um clique, então, no meu elemento de círculo, clicando aproximadamente do lado esquerdo aqui das minhas anotações e puxar para a direita. Eu vou fazer esse círculo com o raio 4 milímetros, no caso aqui 4 unidades, ele está utilizando como milímetro e confirmar com enter. Posteriormente, você pode movimentar ou até mesmo reposicionar essa sua estrutura sem problema nenhum. Eu vou agora criar novamente com o comando linha um polígono, ok? Com três lados. Então, quando eu habilito o polígono, na barra de opção inferior, no grupo lados, eu vou dar um clique exatamente aqui próximo ao centro e puxar a minha estrutura. Reparem que a dimensão é um pouco diferente, ele não pega a estrutura como um elemento de raio, ele pega do centro ali do triângulo para cima. Se você preferir executar o polígono com referência em um círculo, você pode utilizar o mesmo círculo que você desenhou. Qual que vai ser o estresse? Ele não vai ter a mesma proporção geométrica, ele vai ser um pouco menor que a sua estrutura. Então, a minha recomendação seria desenhar um triângulo que tenha as mesmas proporções desse seu círculo e aí sim reposicionar na sua estrutura. Qual que é o problema do triângulo? Se você clicar e puxar, ele vai aumentar uma das arestas. Então, a minha recomendação é selecionar as três linhas e habilitar aqui o comando de move sem problema nenhum, beleza? E o último elemento vai ser um quadrado sem nenhum estresse, comando retângulo, clico numa referência, puxo o mouse para baixo e no meu caso ali como foi um círculo com raio 4, vai ser um quadrado 8 por 8. Se você preferir, você pode desenhar primeiro o quadrado, posteriormente clicar na sua estrutura e alterar as dimensões. Então, 8, clico na linha de cima e altera a dimensão para 8. Em qualquer momento você pode posicionar e até mesmo redimensionar essa sua estrutura. Como eu falei, vai depender da sua utilização. Próximo passo. A gente vai colocar agora três elementos de legenda. Bom, foi uma saída fácil e rápida que eu encontrei e eu vou ser bem franco que eu tentei alguns itens de propriedades. Qual que era o problema de habilitar no campo de propriedades? Toda vez que eu alterava o valor de um ambiente, ele alterava para todos. Então, com o recurso de legenda ou no inglês label, dentro aqui do grupo texto, habilita o comando legenda e nós vamos primeiro selecionar a referência. No círculo vai ser próximo ao centro, então nessa estrutura eu vou dar um clique e agora eu vou encontrar alguns elementos de acabamento. Tanto quanto acabamento base, acabamento parede, forro, piso e assim por diante. O símbolo do círculo representa acabamento de piso. Então, eu vou vir aqui, acabamento de piso, selecionar ou adicionar parâmetro à legenda e não preciso de espaço, prefixo nem sufixo. A minha recomendação, no valor de amostra coloque um número. Quem preferir trabalhar com duas casas decimais, 0,1, 0,2, não tem problema nenhum. Eu vou trabalhar aqui com números somente com uma casa decimal. Eu vou colocar, por exemplo, aqui 4, só como valor de amostra. Beleza? Dessa maneira eu consigo ter uma noção de como que o texto vai responder dentro da sua simbologia. Outra coisa interessante é que você pode diminuir também o campo de texto e ir centralizando a sua estrutura na sua geometria. Fica um pouco mais organizado e um pouco mais fácil depois de você editar. Beleza? Eu vou repetir isso para os outros dois. No caso aqui, o triângulo parede, então, aba criar, comando legenda, vou clicar aproximadamente no centro dessa sua geometria e eu vou colocar agora acabamento da parede. Mesmo processo, valor de amostra, agora eu vou trocar, eu vou colocar 2 e confirmar com ok. Ficou um pouco acima, eu posso abaixar esse meu texto, fazendo com que fique mais proporcional ao triângulo. Se você colocar o texto acima, cuidado que ele vai meio que tampar a sua geometria, como se fosse uma caixa de proteção. Se você achar mais coerente, você pode fazer a mesma coisa para o círculo e abaixar até que fique todos os elementos alinhados. Ok? Bom, o último caso aqui vai ser o elemento de teto. Então, aba criar, legenda, selecionar próximo ao centro desse quadrado e acabamento de forro. Aqui no caso ele não tem acabamento teto, mas também é considerado como a parte superior. Ok? Bom, habilitando adicionar parâmetros a legenda, eu vou colocar o valor de amostra aqui, 6 e confirmar com ok. Mesma situação, você pode ajustar o seu campo, ok? E posicionar o seu texto para que fique de uma forma mais agradável a sua estrutura. Finalizando esse conceito, o que você precisa fazer? Minha recomendação, salve essa nova legenda, salve essa estrutura, porque se for necessário utilizar um projeto posterior, você não vai precisar configurar e refazer toda essa estrutura de simbologia. Bom, fiz aqui a parte principal, vou salvar essa legenda, ele fala que já existe esse meu elemento, sim, eu vou substituir e agora eu vou carregar no projeto. A primeira informação é substituir a família que eu acabei de criar e a segunda é substituir a família e os valores de parâmetro. Eu não quero trocar os valores, simplesmente o padrão da família, então substituir versão existente. Todo o ambiente veio preenchido com agora essas três simbologias, mas não tem nenhum valor. Para aqueles que estão utilizando o elemento de preenchimento com hachura ou sólido, a simbologia vai estar sobreposta com o elemento de hachura. Uma dica para isso não acontecer, seria você fazer com o elemento de preenchimento. Se você estiver trabalhando com o fundo branco, isso aqui não vai atrapalhar em nada. Porém, quem quiser retornar clicando na simbologia editar família, você pode fazer como região preenchida, ok? E aí você vai repetir todo o processo de desenho, selecionando as geometrias existentes. Nesse caso aqui, ele vai formar três regiões com um elemento sólido, isso permite que ele não invada ou que ele proteja com um segundo tom. Habilito no confirmar, quando eu carrego na minha estrutura de família e mando ele substituir, ele não vai colocar aquela hachura dentro. Ah, mas ele colocou uma hachura secundária dentro da simbologia. Isso se deve ao padrão existente. Você pode voltar na sua estrutura, selecionar as três regiões, no caso quando pegar os três símbolos ao mesmo tempo, você mudar aqui no seu campo de região preenchida, ok? Nesse caso ele tem somente uma propriedade, você vai editar tipo e ao invés de ser hachura cruzada, você vai colocar como preenchimento sólido e confirmar com ok. A cor, preferencialmente branco para não ter problema nenhum, com a impressão e confirma novamente. Agora sim, a sua simbologia está protegida. Repetindo, para quem vai utilizar o elemento de ambiente com a sobreposição de hachura, essa é a melhor saída. Se você tiver com o fundo branco e não for necessitar esse elemento, pode manter como estava originalmente, beleza? Olhando aqui agora a minha planta, os números não vieram. Eu vou ter que preencher clicando em cima do elemento e mudando a numeração. Toda vez que eu clico em cima dessa simbologia, ele coloca três interrogações. Clicando na primeira interrogação, simulando aqui com a tabela, eu quero colocar um piso cerâmico, então é o número 2. Clico na interrogação 2. Na tabela eu quero colocar na parede o reboco mais massa corrida, então eu vou clicar com o número 1. E o último elemento aqui, no caso o teto, eu vou colocar com o forro gesso pintado, também o número 1. Isso vai permitir que você ajuste o elemento de ambiente somente nessa região. Os demais ficam sem o preenchimento. Quero mudar aqui no elemento de hall. Clico na simbologia do hall, clico na interrogação e preencho 2, 2 e aqui o 3, beleza? E aí você vai configurando e ajustando cada ambiente com o seu acabamento específico. Beleza, pessoal? Recados dessa videoaula. Se você gostou, clica aí no gostei, curta e compartilha. Divulguem esses vídeos para que mais e mais pessoas possam aprender gratuitamente como desenhar com o Autodesk Revit. E para vocês que querem aproveitar as férias de janeiro e fevereiro, na descrição desse vídeo tem um link para uma playlist, onde você vai poder acompanhar todas as videoaulas do curso do Autodesk Revit que eu postei aqui no YouTube. Galera, eu quero deixar o meu forte abraço, o meu muito obrigado e fui!